Muitos brasileiros sonham em se mudar para a Itália e não é para menos, não é mesmo? É realmente um país maravilhoso, belas paisagens, ótima comida, arte, cultura por toda parte. Tudo vira motivo para se apaixonar pelo Pais da Bota. Mas como morar na Itália legalmente? Pensando nisso, reuni algumas informações úteis e importantes para que você consiga se mudar para o país de forma segura e legal. Fica aqui comigo, pois eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Deixe o seu like, esse pequeno gesto vai ajudar muito a ver o canal. Vocês já são inscritos? Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações. Sempre me perguntam, é bom morar na Itália? E eu respondo, morar na Itália é diferente. Existem muitas vantagens em morar por aqui. A Itália é um país de cidades pequenas e médias. Para você ter uma ideia, Florença, a capital da Toscana, a cidade aqui onde eu moro, tem 382.258 habitantes. Com exceção de Roma e Milão, todas as outras cidades têm uma população abaixo de um milhão de habitantes. Porém, a vida na Itália pode ser bem animada se vocês se adaptarem ao estilo de vida. Os italianos adoram comemorar qualquer tipo de ocasião nas praças, restaurantes, bares, etc. Aos finais de semana, por exemplo, as praças e parques ficam cheios e todos sendo nos bares para tomar um drink e conversar. Aliás, os italianos amam tomar café no bar. Aqui quando alguém diz, andiamo a prender um café, é como se falasse, vamos colocar o papo em dia. É caro morar na Itália? O país não está entre os mais caros da Europa para morar, mas o custo de vida aqui é alto. Inclusive, tem um vídeo onde fala sobre o custo de vida aqui na Itália. Com certeza, vale a pena assistir. Eu vou deixar a descrição e os links que possam ser úteis para enriquecer essas informações aqui. Incluindo vídeos e sites que você poderá ver quando terminar esse aqui que você está vendo, tá bom? Se você quer morar na Itália, seja por um breve período ou um período longo, a primeira coisa que deve fazer é o planejamento. Você terá muitas coisas a organizar, mas com paciência você vai conseguir. A primeira coisa a decidir é em que cidade da Itália você deseja viver. Eu fiz também um vídeo onde falo das 10 melhores cidades para viver aqui na Itália. Depois, veja o link que eu vou deixar sempre ali nas descrições. As cidades do sul e norte têm muita diferença, inclusive no clima, onde o norte é mais frio e o sul é mais quente. Também questões como saúde e segurança. Quanto mais ao norte, as condições são melhores. Agora presta atenção. Calma, eu vou falar sobre esses dois documentos mais adiante. O governo italiano aceita como residente, temporário ou permanente, um cidadão estrangeiro, caso ele se enquadre em algumas das categorias que eu vou citar agora. Pode ser um visto para estudante, de trabalho, para investimento ou aposentado. Visto para estudar na Itália. Se você está pensando em como morar na Itália por um período pré-estabelecido, saiba que um dos modos de se mudar para o país é através de um intercâmbio. Matrícula na universidade ou até mesmo por um meio de inscrição em curso de língua italiana. Estudar na Itália é inclusive uma ótima forma para conhecer mais de perto o estilo de vida dos italianos, a língua, a vida universitária e a cultura de forma geral. Além disso, as universidades italianas possuem um excelente custo-benefício e oferecem muitos incentivos para os estudantes, como bolsa de estudo. Precisa abrir uma conta bancária na Europa? É importante. Você pode abrir a sua conta multimoedas. Tem a Wise, entre outras. Não estou ganhando nada para falar isso, mas basta pesquisar no Google e escreve, por exemplo, abrir uma conta multimoedas para viajar. Você vai fazer isso ainda no Brasil. E você vai ver as opções. Visto para trabalhar na Itália. Caso o seu desejo seja se estabelecer no país de forma definitiva, encontrar uma vaga de emprego será fundamental. Mas isso tem que ser feito no Brasil. É necessário conhecer bem a língua italiana também. A Itália é um país que não dá tanto valor assim à língua inglesa. Parece estranho. Então, invista tempo e dinheiro em um curso de italiano antes de viajar. Claro, falar outra língua, além do italiano, vai te ajudar. Mas o italiano é imprescindível. As principais áreas com mais vaga de trabalho para brasileiros são áreas relacionadas à gastronomia e turismo. Por exemplo, garçom, barman, barista, ajudante de cozinha, lava-pratos. Faltam trabalhadores também na agricultura, que é um dos principais setores econômicos aqui do país. Caso você já domine bem a língua italiana, áreas como engenharia, software design, professor de matemática e física, profissionais do mundo digital. Todos esses, eles estão sempre em busca de pessoas nessa área. Com o fim da pandemia, as oportunidades de emprego aqui na Itália voltaram a crescer. Aumentam a cada dia. Para conseguir uma vaga no país, é importante que você esteja sempre de olho nos sites de empregos italianos. Eu vou deixar também um link com alguns sites de empregos que possam te ajudar. Agora, visto para aposentado. Finalmente, a tão sonhada aposentadoria chegou. Que tal se mudar para a Itália após tantos anos de empenho? O país oferece tudo o que o aposentado procura. Tranquilidade, segurança e lazer. Um ponto muito positivo é que, em consequência de um acordo entre o INSS brasileiro e o italiano, chamado INPS, o cidadão brasileiro pode usufruir a aposentadoria brasileira em solo italiano. Inclusive, esta é uma das possibilidades de visto de permesso de sojourno disponível. Para viver no país, enquanto aposentado, portanto, será necessário solicitar o visto de aposentado no consulado italiano, enquanto você ainda estiver no Brasil. Mas lembre-se, a moeda aqui é bem mais alta que o real. Então, se você ganha, digamos, 5 mil reais, aqui vai valer menos de mil euros. Ok? Então, tem que pensar também nisso. Visto para investir na Itália. Outro modo possível para realizar o tão esperado sonho de morar no país é investir aqui na Itália. Se você tem esse objetivo, saiba que o governo italiano oferece um tipo de visto especialmente para quem está interessado em realizar investimentos. O processo é um pouco mais complicado, uma vez que a agência delentrase, que é o órgão governamental similar que a Receita Federal que tem no Brasil, eles deverão conferir a sua disponibilidade econômica. Os cidadãos europeus também não possuem nenhuma restrição em relação a trabalho, visto, tempo de permanência no país, carteira de motorista, etc. A cidadania europeia te garante os mesmos direitos de qualquer cidadão europeu. Assim, você pode viver na Itália pelo tempo que quiser, independentemente do seu objetivo. Agora eu pergunto. Quanto custa tirar o visto? O visto para estudo e pesquisa custa 50 euros. Se for para trabalho, 116 e para investimento, 116 também euros. A taxa deverá ser paga diretamente ao consulado italiano no dia agendado para comparecimento. Os funcionários vão calcular o valor em real com base nas taxas fixas de câmbio definidas a cada três meses pelo consulado. O visto para a Itália costuma ser emitido em média um mês após a solicitação. É um prazo indicativo, uma vez que quanto mais complicado o requerimento, mais tempo levará para ser analisado. Exemplificando. Para os vistos de trabalho, dependerá sempre do tipo de trabalho. O prazo é de 30 dias para quem já possui um contrato. Porém, o prazo pode variar, podendo chegar a 120 dias de espera. No caso do visto de estudante, por outro lado, o prazo costuma ser de um mês. Como e onde solicitar o visto para morar na Itália? Para solicitar o visto, você deverá agendar uma data para comparecer ao consulado italiano ou embaixada italiana, que são responsáveis pela sua jurisdição consular. Eu vou deixar na descrição uma lista de cidades onde estão os consulados no Brasil. Depois você vai lá dar uma olhadinha. Depois de agendar uma data através do site, prenota-me. O próximo passo é organizar toda a documentação necessária para o visto, que dependerá do tipo de visto solicitado. Os documentos mais comuns são É importante que você planeje a sua visita ao consulado ou embaixada com antecedência, gente. O agendamento pode demorar e, caso a sua documentação esteja incompleta, você poderá precisar agendar outra visita para corrigir o erro. O que é permesso de sojourno? O permesso de sojourno nada mais é do que um documento que autoriza o cidadão estrangeiro a permanecer no país. Isso significa que, além do visto, o cidadão estrangeiro, assim que chegar na Itália, ele vai precisar solicitar também o permesso de sojourno. Lembre-se que ambos são necessários para morar aqui na Itália. Para diferenciar os dois documentos é fácil. O visto é autorização para quem está no exterior entrar no país. Já o permesso concede a autorização a uma estadia longa para quem for autorizado entrar no país através do visto. Deu para entender? O permesso de sojourno é um documento essencial para poder morar aqui na Itália. Sem ele, a sua estadia ou mudança definitiva não poderá ser completada. Isso significa que você não poderá estudar, trabalhar ou até mesmo sair no país. Como solicitar o permesso de sojourno? A solicitação desse permesso deverá ser feita através dos correios ou posta aqui na Itália. Se chama assim. Você deverá tirar o assim chamado kit amarelo em algumas agências da posta. Ou seja, diferentemente do visto, o permesso é solicitado quando já estiver aqui na Itália. Esse é o passo definitivo para morar aqui na Itália. Uma vez com o kit em mãos, você deverá preencher o formulário de requerimento e entregar também. Passaporte original válido. Fotocópia do passaporte da página que contém o carimbo de entrada do país e do visto. Recípulo de pagamento de requerimento. Comprovante do motivo de estadia, se é estudo, trabalho, etc. Quatro fotos, comprovante de endereço, um contrato de aluguel, uma autocertificação preenchida pelo locador. Agora, custo e prazo. O custo do permesso simples, com duração de um ano, é de 70,46 euros. E o prazo para sua emissão é de 1 a 3 meses. Até lá o cidadão estrangeiro é autorizado a utilizar o recibo de requerimento como comprovação de estadia. Existem outros tipos de permesso de sojourno, que são um pouco mais caros e voltados para casos especiais. O permesso com duração superior a um ano e inferior a dois, custa 80,46 euros. Já para a emissão de permesso de sojourno, longa duração, você poderá pagar uma taxa de 130,46 centavos. Mas de maneira geral, o prazo para a emissão é sempre o mesmo. Assim como os direitos garantidos ao portador. Agora vamos falar da validade. A validade do permesso de sojourno é diretamente ligada ao tipo de visto que você possui. O permesso de sojourno, permutivo de estúdio, dura 12 meses. Já o permesso para quem for trabalhar, 24 meses. E é isso aí. Então pessoal, se você deseja viver aqui na Itália, planeje tudo direitinho. Pois essa é uma decisão que mudará a sua vida. Nem que seja por um curto período. Eu espero ter te ajudado aqui. E não esqueça de assistir os outros vídeos relacionados a esse assunto que deixei na descrição. E também alguns sites que com certeza serão muito úteis para vocês. Não esqueça de deixar o like e se inscrever. Bem pessoal, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Bate a tudo. Tchau, tchau.